Obrigada Sr. Presidente. No dia 25 de novembro assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, data instituída pela ONU e que tem como objetivo alertar para a grave violação dos direitos humanos que representa a violência sobre as mulheres, nas suas várias vertentes, desde maus-tratos físicos, psicológicos, agressões sexuais, assédio, exploração laboral e todas as formas de discriminação de género. Por todo o mundo, há muitas mulheres que continuam a ser privadas do direito fundamental de viverem sem violência. A nível internacional, os números indicam que uma em cada três mulheres ou já foi ou será vítima de algum tipo de violência. Concretamente em relação à violência doméstica, que é a principal causa de morte por homicídio em Portugal, em 15 anos foram assassinadas mais de 500 mulheres e mais de 1.000 crianças e jovens ficaram órfãos. Só em 2019 já houve quase 30 mortes de mulheres neste contexto e a todos os anos são apresentadas cerca de 27.000 participações. Estas estatísticas são assustadoras, mas o cenário é ainda mais perturbador se pensarmos nos inúmeros casos que não são relatados. Há também outras formas de violência que estão a aumentar nos locais de trabalho. Em pleno século XXI, as mulheres ainda são discriminadas por serem mulheres e chegam a receber menos 25% do que os homens com as mesmas qualificações. São também elas que maioritariamente recebem o salário mínimo nacional e as pensões mais baixas. A garantia da lógica de salário igual para trabalho igual tem que ser assegurada e o Estado não se pode demitir das suas obrigações e da exigência do cumprimento da lei. Passados 20 anos desde a instituição desta data, há ainda muito por fazer. Há leis, há planos e há uma maior consciencialização, mas não é suficiente. A promoção de políticas para a igualdade é a base de uma sociedade verdadeiramente democrática. É preciso aprofundar medidas de prevenção e combate à violência e cumprir os direitos das mulheres e a igualdade, porque as desigualdades no trabalho e na vida são a porta de entrada para todas as violências. Também nada se faz sem combater fatores culturais e preconceitos para que os comportamentos e mentalidades mudem. E aqui, a educação para os direitos e a cidadania tem um papel fundamental e não pode ser descurada. Há velhas e novas formas de abuso, maus-tratos e exploração, mas todas são intoleráveis. A mulher não é objeto, não é mercadoria e não é menos do que o homem, são iguais na lei e têm que ser iguais na vida. Os verdes reforçam ainda que, apesar de partilharmos muitas das reivindicações da marcha que se realizou em Lisboa a propósito deste dia, há aspectos que não acompanhamos porque consideramos que a prostituição também é uma forma de exploração sobre as mulheres. Não pode haver mais desculpas e o objetivo de cada um de nós deve ser tolerância zero para qualquer forma de violência. Por tudo isto, os verdes se saúdam e propõem que a Assembleia Municipal de Lisboa se associe à saudação não só a esta data, mas a todas as mulheres e ao trabalho das várias associações e entidades que prestam apoio às mulheres vítimas de qualquer forma de violência. Obrigada. 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 Obrigada.